o cara aqui ó tá fazendo o lojamento aqui tá vendo esse buraco aqui ó nós estamos cavando buraco faz um alicerce do alojamento entendeu aqui vai ser o alojamento por enquanto eu dormi no contêiner da empresa o contêiner que eu tô falando é o escritório esse aqui é o pau aqui tá vendo aqui ó faz um alicerce aqui do alojamento aqui ó essa área aqui tá vendo esse aqui é no Maranhão aqui ó entendeu e batavos é para lá de de da cidade de Candenta Azul de Balsas entendeu isso aqui é o interiorzinho aqui ó interior não fazenda não estamos no interior estamos na fazenda do município aqui ó tá vendo o buraco aqui ó vou mandar para o Dari também ó esse vídeo aqui ó colocar no canal dele tá vendo esse aqui é no Maranhão esse aqui é o lugar que não faz o lojamento ó vai vir cinquenta pessoas para cá cinquenta pião ó tá vendo os pés de serra aí ó que é do Maranhão do irmão tá vendo aí ó é o cerro da ferragem do Ciro ó ó o tanto de terra que tem aqui tá vendo ó lá o pessoal almoça naquele lugar ali ó almoça naquele lugar lá ó daquele carro ali ó lá o refeitório entendeu ali ó ali ó esse aqui é o lugar que eu tô ficando aqui ó tá vendo esse lugar aqui ó vou mandar aqui para o Dari tô mexendo com isso aqui dele cavando com essa cavadeira aqui ó tá vendo esse aqui ó alicerce do aqui ó é um plumo tá vendo aí ó é do irmão tá vendo esse lugar aqui ó que vai ser o lojamento por enquanto por enquanto dormir no container eu vou mandar ver aqui para o Dari mandar para dele também para massa só que massa ó o alojamento vai ser esse aqui ó tá vendo vou mandar para o Naclara também dele também rave dele também passar para mim também dele pode mandar para Maria Fernandes para demais aí tu manda mostra para a mãe que é o lugar que eu tô fazendo o alojamento ó o buraco aqui dele ó tá vendo pois é olha aí do irmão essa é o alojamento por enquanto vamos fazendo é mais 50 pessoas para cada esse lugar aqui ó eu tô aqui aqui no Maranhão aqui ó tá vendo vou te mandar agora um vídeo tá vou mandar para o Dari também o vídeo olha aí do irmão o vídeo vou mandar para a Dari também Dari Nisse entendeu aí ó colocar no canal de Dari manda o Dari colocar no canal dele manda para ele também olha aí ó tá vendo olha aí o gerador ali ó olha o fã de terra aqui dele tem muita poeira aqui ó aqui é mais aqui é menos quente que porta porta mais quente que aqui dela o Maranhão pensei que era mais quente aqui é mais aqui é mais é porta mais quente ó ventando aqui ó aí ó tá vendo aí daí ó tá vendo aí a fossa a fossa onde fica onde que saca a porta aqui para vender tudo aqui ó olha o Maranhãozão da primeira vez que eu vim aqui vovô daqui vovô daqui Maranhão nós somos filho de Maranhenses né Neto aliás olha aí ó eu te mandar tá vendo isso aqui tá beleza mandar para o Dari também para o Dorimar aí tu mostra para Gaspar também tá Dorimar que mandar para você tu manda para Gaspar tá aí ó esse aqui é o banheiro na fica é o banheiro da empresa Alô falou dele falou Dari Alô